um clima que permite florescer a fé. E dentro desse espectro, nós temos pelo menos cinco argumentos propostos por Tomás de Aquilo, que é o argumento do movimento, da natureza de causa eficiente, possível e necessário, graus que se encontram as coisas, ele entende que as coisas, à medida que você olha da parte pequena, ela vai crescendo, quando isso tende a chegar a um momento do infinito, e por fim ele diz o governo das coisas. Mas, o argumento mais utilizado para comprovar a existência de Deus de forma racional, é o argumento que aparece comumente nos livros de teologia sistemática. Primeiro, o argumento ontológico. Quem defendia esse argumento foi Anselmo, onde fala que a mente humana não consegue desvencilhar de um ser perfeito. Ela busca o tempo todo este ser perfeito. E quando ele, usando a Bíblia, em especial o Salmo, que fala sobre o homem, diz o Nércio no seu coração, não há Deus, ele diz, ora, se ele admite que não há Deus, é premissa básica que Deus exista para que ele possa negá-lo. É importante que ele exista para que eu possa negá-lo. E esse é o argumento ontológico. Um outro argumento que é muito utilizado é o histórico ou etnológico. Como assim? Deus, ele é tão perfeito, irmãos. Tão insondável o seu conhecimento, que quando ele fez o homem, ele colocou marcas neste homem. De modo que, não existe, segundo alguns antropólogos, qualquer tipo de nação ou povos, e assim podemos chamar ignorantes, sem o conhecimento da civilização, que não tenha a ideia de uma divindade. Por mais remoto que seja esse povo, por mais longínquo que habite este povo, chegando lá, você vai encontrar traços de divindade neles. Eles vão estar adorando alguma coisa. O sol, a lua, uma estátua. E aí pergunta-se, quem ensinou isso para eles? Ou quem passou este conhecimento acerca de Deus para eles? É Deus que impregnou a sua marca no próprio homem. Se nós, não conhecêssemos a Bíblia, mesmo assim, o nosso ser, teria necessidade de Deus. Estava vendo uma frase célebre, que eu nem sabia que era, de um homem chamado Pascoal, quando ele fala que o coração tem razões que a própria razão desconhece. E quando ele escreve isso, o intuito dele era explicar que o coração humano, dentro do argumento da vontade, ele busca algo que seja transcendente dele. ou seja, tudo o que está à sua volta não é capaz de satisfazê-lo. Por mais que ele se preencha de tudo o que tem à volta, ele sempre vai ter a necessidade de algo maior do que ele, para que ele possa se agarrar, para que ele possa se firmar. E aí dentro de um outro argumento, que é o argumento utilizado, que é o teleológico, o teleológico telos de fim ou de perfeito, isso quer dizer que todas as coisas na natureza têm um fim, têm um propósito. Existe uma discussão na matemática, é como a matemática comprova as leis da física. Parece simples a pergunta, não é? Não é simples. Tipo assim, como é que uma mente humana consegue fazer cálculos matemáticos e quando ele chega na natureza, esses cálculos se comprovam e não só isso, seguem essas regras naturais. Parece simples, não é? Chegam alguns cientistas a chamar isso de ajuste fino da natureza. Alguns elementos naturais, se porventura tivessem excesso ou faltassem na terra, causariam uma catástrofe muito grande na terra. E aí você pergunta, quem fez isso? Como chegou a isso? Quem colocou esse propósito? Quem colocou essas regras? Quem criou? Ah, quando eu solto a maçã que a maçã cai. Quem criou essas regras da gravidade e ela não... E depois que descobre o cálculo matemático dela, você percebe que é uma constante, que ela não altera? A velocidade da luz? Percebeu, irmãos? Isso é chamado de argumento teleológico por causa do propósito ou finalidade das coisas. E o outro argumento que aí eu quero caminhar com os irmãos é o cosmológico, mas antes eu preciso passar pelo argumento da moral. Qual o argumento da moral? esse é o mais nítido no homem. Todos os homens possuem regras morais. Todos. Sem exceção. Todos os homens possuem regras morais. Sem precisar que se ensine. Como assim? A palavra do Senhor em Romanos 2, versículo 15, olha o que a palavra do Senhor vai dizer. Os quais mostram a obra da lei escrita no coração e a lei aqui não é a lei mosaica mas a lei natural. Escrita no coração testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos quer acusando-os ou defendendo-os. Paulo no capítulo 2 ao Romanos quando ele vai falar sobre a queda do homem ele fala que Deus impregnou no homem regras tão profundas que eu não consigo desvencilhar porque quem vai acusar o homem não é a lei mas é a própria consciência e isso é natural. eu gosto de usar como exemplo básico o fator morte independentemente da cultura com raras e honrosas exceções um homem não consegue ou não acha certo naturalmente matar outro homem não é porque a Bíblia fala não matarás é porque é uma lei moral de Deus no homem ele consegue no mesmo conceito matar um animal para comer porém ele não consegue aceitar a ideia de matar outro homem aí você pergunta não irmãos isso é muito óbvio não é? não isso é regra moral isso é regra de Deus impregnada no coração do homem é leis eternas escritas no coração do homem que como Paulo diz é testificado pela mente porque a mente que vai dizer é certo ou errado é certo ou errado é tanto que na psicologia quando alguém faz uma tragédia muito grande que surta chama o estrangulamento das amígdalas porque passa o sinal do cérebro para uma região que ele não consegue fazer essa checagem se é certo ou se é errado e quem colocou isso no homem irmãos? foi natural? surgiu? foi evolutivo? não irmãos Deus colocou regras morais no homem e o último argumento é o argumento cosmológico que é o que nós vamos entrar para passarmos a nossa lição o argumento cosmológico ele parte de Deus é o criador em Gênesis quando nós encontramos a Bíblia dizendo no princípio criou Deus o céu e a terra muito óbvio isso né? existe um argumento é quem trata isso metafísico é Schaefer ele fala que só Deus poderia fazer isso como assim? quando fala do criou ali o verbo é barã do hebraico e esse verbo ele é utilizado 60 vezes somente dos quais 20 vezes é utilizado em Isaías quando fala sobre a grandeza de Deus e ele é exclusivo para Deus por quê? porque a utilização desse verbo ele tem uma conotação muito simples o criar ali é trazer a existência aquilo que não existe ou do nada absoluto trazer algo só Deus pode fazer isso então quando você vê ali no princípio criou Deus o céu e a terra Deus trouxe a existência do nada Deus não usou matéria alguma Deus fez a matéria aparecer Deus trouxe a existência toda a estrutura cosmológica quando você usa não é? ainda que utilize o Big Bang como uma teoria fatídica você vai pensar bom mas para que houvesse a explosão tinha que ter no mínimo matéria no mínimo você tem que admitir que já existia a matéria para haver a explosão aí você pergunta então quando não surgiu de nada segundo a ciência e aí a ciência não consegue comprovar a evolução por si só ou a transformação das coisas por isso que Schaeff utiliza isso ele diz só Deus pode e em Deus esse argumento é possível de que quando não existia nada ele faz aparecer e não só isso ele dá origem as coisas porque ele é a origem de tudo nele tudo se originaliza nele tudo começa nele tudo se transforma mas aí caminhamos um pouco dentro dessa visão como um Deus tão grande tão poderoso criador dos céus e da terra ele se revela ao homem como um Deus tão poderoso que ele não está preso ao tempo e uma curiosidade ali de Gênesis irmãos para os irmãos entenderem o tempo cronológico o sol é criado no quarto dia ou seja o nosso tempo solar e lunar ainda que admitamos é criado no quarto dia do primeiro ao terceiro dia não tinha templo cronológico no quinto dia Deus cria a natureza cria os animais aquáticos e cria os animais que voam no sexto dia Deus cria os animais terrestres só que em tudo isso Deus disse haja e aí quando você vai a carta aos hebreus capítulo 11 aí diz que pela fé nós entendemos que o mundo foi criado pela palavra do Senhor e ali quando chega no sexto dia depois de tudo criado aí Deus diz façamos o homem a nossa imagem e semelhança usou a matéria da terra soprou-lhe o Espírito e a Bíblia diz que o homem se torna alma vivente parte da terra parte do céu para viver durante o período de tempo sobre essa terra mas pensando nisso como Deus se revela a sua criatura como Deus se mostra sendo um Deus tão grande e aí nós precisamos pegar emprestado a visão de Lutero Lutero ele trabalhava com duas visões de Deus o Deus que ele chama de abdisconditos ou abdisconditos e o revelatos ou Deus oculto porque ele é inacessível o pai das luzes que a mente humana sendo criada não consegue atingir ou conhecê-lo na sua plenitude mas nós temos ideia do que é esse Deus e aí Lutero fala que nós como nossa mente não consegue alcançar tudo isso ele é um Deus oculto todavia ele é um Deus que se revela é um Deus que mostra e quais são os tipos das revelações de Deus aí nós temos pelo menos dois tipos da revelação Romanos capítulo primeiro verso 19 a 21 diz assim por quanto que Deus se pode conhecer nele se manifesta porque Deus lhe manifestou porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo tanto o seu eterno poder observa as palavras que Paulo vai colocando aqui as coisas invisíveis desde a criação do mundo tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis e aqui quando nós usamos o argumento cosmológico Deus criou todas as coisas e dentro do argumento cosmológico está sobre a causalidade onde todo o efeito tem uma causa mas aí você não pode regredir uma coisa que é finita a uma coisa infinita você precisa encontrar um ponto de origem e esse ponto de origem tem que ser infinito e tem que estar fora das regras e aí esse ponto é quem? é Deus o criador de tudo e aí Paulo vai dizer que ele dá a sua manifestação como se revela que aí chamamos de revelação geral ou revelação natural ou revelação imediata é a natureza testemunhando de Deus é a natureza falando sobre Deus ainda que nós não pregássemos sobre Deus a natureza por si só revela a sua grandiosa beleza e o DNA de Deus está impregnado nela quando os homens buscam cientificamente estudar determinados pontos da natureza quer seja da biologia enfim vai descobrindo coisas que convergem em direção a Deus por mais que ele pesquise porque o iluminismo tinha esse contexto contexto de levar o homem por meio da ciência a se afastar de Deus só que quando o homem sério começa a estudar a ciência profundamente no final dela ela descobre quem? Deus porque a natureza testifica testemunha sobre Deus e nesse ponto é importante nós observarmos o que? qual é a percepção de Deus do mundo já que a natureza manifesta sua glória o seu poder a sua eternidade fala sobre as suas características até mesmo da sua invisibilidade qual é a percepção de Deus que é a nossa revista aí no nosso comentador ele vai colocar pelo menos três percepções o primeiro é o deísmo o segundo o panteísmo e depois o teísmo mas eu quero começar pelo ateísmo ou aquela possibilidade do homem tentar excluir Deus da sua vida a bíblia fala sobre ateu diz o nércio no seu coração não há Deus Paulo vai dizer que muitas vezes a nossa situação era no mundo sem Deus mas e para esses homens é possível ser ateu? eu acho que tem que ter muita fé porque você tem que acreditar demais naquilo que você está vendo dizer não é verdade você olhar para o corpo humano na sua perfeição e dizer isso surgiu do nada eu gosto de uma ilustração antiga de um pregador quando ele se deparou com um ateu ele disse o seguinte o ateu falou Deus não existe e aí explicou para aquele pregador sobre a evolução aí o pregador pegou observou viu aí pegou uma sacolinha que estava do lado do seu cavalo que estava levando ele perguntou o que é isso o pregador falou assim não eu estou levando ali na cidade o meu relógio para consertar ele está todo desmantelado mas eu não vou levar para arrumar não aí o ateu perguntou por que você não vai levar o seu relógio para arrumar ele falou não dentro da sua teoria se eu chacoalhar 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 as peças quando eu abrir vai ser um relógio montado pronto não você tem que levar para alguém arrumar para alguém consertar falou ai se meu relógio que é tão simples eu não posso chacoalhar como é que a tua teoria do caos pode trazer a complexidade da vida de uma forma tão natural assim então quando você acredita na teoria do caos é isso irmãos é você querer que a coisa desajustada desarrumada se torne na coisa arrumada as peças desmanteladas se juntem por si só e virem uma coisa completa e complexa e é isso que alguém vai estar argumentando mas como diz Anselmo é impossível que alguém se diga ateu porque para ele negar Deus ele tem que partir do princípio que Deus existe na sua mente e aí sim ele possa dizer que Deus não existe entendeu irmão mas vamos caminhar um pouco mais a segunda percepção e aí sobre o ateísmo tem três tipos pelo menos o dogmático o cético e o crítico o segunda percepção de Deus no mundo é o deísmo o deísmo ele é aquela institucionalização filosófica e científica de Deus como assim Deus existe porque não tem como eu negar a sua criação porém ele só criou o mundo colocou regras neste mundo não é ou usando o exemplo do relógio criou o relógio deu corda e deixou ele caminhar sozinho só que quando você faz isso e diz apenas que Deus é transcendente e impessoal o homem está isolando Deus da sua vida está excluindo Deus do seu viver porque você está reduzindo não só um atributo de Deus onisciência você está reduzindo também a onipresença de Deus e o deísmo é muito bonitinho são aquelas pessoas que utilizam do tipo você crê em Deus eu acredito mas não é igual os crentes acreditam eu acredito que tem um design superior eu acredito que tem uma mente um ser uma energia que criou tudo isso e a gente acha tão bonitinho fala olha ele acredita em Deus coisa nenhuma ele está dando uma resposta fisiológica ele está dando uma resposta filosófica simplesmente para esquivar-se da responsabilidade a qual a Bíblia diz que todos os homens darão conta de si e quando nesse testemunho eu acho mais difícil na Bíblia é que Paulo é enfático em dizer e Deus deu prova disso porque todos os homens desaparecerão diante do juiz para prestar conta aí Paulo fala e Deus deu prova disso ressuscitando dos mortos o juiz pronto percebendo e o panteísmo o panteísmo aí esse daí já é o outro lado do extremo de um lado Deus está fora só deu corda e sumiu e desapareceu do outro Deus está dentro deste mundo Deus é tudo chegando ao ponto do animismo todos os objetos é Deus porque faz uma linha de raciocínio assim bom se esse copo veio do vidro e o vidro veio do calcário e o calcário é areia e areia é da terra e a terra é de Deus e foi Deus que criou a terra então esse copo é Deus o panteísmo tudo é Deus nessa visão e aí tem um problema porque ele não acredita no Deus transcendente ele só acredita no Deus imanente o Deus que é tudo só que irmãos nós quando olhamos para estas coisas nós estamos pensando o que? Deus é tudo objeto cadeira mesa não irmãos quando Paulo fala Deus é tudo em todos não estava falando da coisificação de Deus estava falando da presença de Deus ou da manifestação de Deus do qual o homem não pode fugir é por isso que essa lição utiliza como texto principal o salmo 139 porque ali é o salmista demonstrando a abrangência do poder de Deus numa mente humana de modo que por mais que tracemos planos para fugir correr desaparecer no final você vai encontrar quem? Deus e aí acharam um pouco o panteísmo criaram o pandeísmo agora eles misturaram as duas teorias Deus é tudo em todos e Deus está do lado de fora mas não apita aqui ora uma das grandes rebeliões do homem é a independência de Deus é dizer Deus não faz parte da minha vida eu não preciso de Deus para agir só que Tiago ele diz o seguinte rapaz você é ignorante faz isso não quem é você para dizer amanhã eu vou na rua vou fazer isso aquilo aqui no outro e depois voltar você tem que dizer o que se Deus permitir o que Tiago estava dizendo estava dizendo ei por mais que o homem tenha a disponibilidade o livre-arbítrio de fazer as coisas ele só pode fazê-lo se Deus permitir se Deus deixar porque uma simples falta de ar é o suficiente para cortar não é o fio da vida desse homem e aí ele lembrar que existe o Deus e que precisa desse Deus e aí caminhando para o teísmo dentro da revelação de Deus e aí eu quero parar um pouco que a revelação específica especial ou sobrenatural porque no teísmo irmãos eu quero estou é coloquei de forma na revista um pouco diferente os atributos ou as características de Deus é só para organizar a forma do raciocínio tá bom mas tudo que eu estou falando estou usando como referência a nossa revista quando nós falamos agora sobre o teísmo ou monoteísmo e aí onde é Deus é ao mesmo tempo transcendente ele é criador de tudo ele é maior do que tudo porém ele é imanente ele está dentro ele conduz ele rege ele direciona todas as coisas e isso o teísmo acredita que é o que nós acreditamos que Deus não soltou esse mundo ao léu e partindo disso nós temos aqui a revelação especial ou a revelação imediata ou sobrenatural que é a revelação das escrituras e aí nos perguntamos Deus ainda fala Deus ainda se manifesta há uma divisão muito didática sobre isso sobre os atributos comunicáveis e os incomunicáveis de Deus atributos incomunicáveis são aqueles que nós enquanto homens não podemos ter mas Deus permite que o conheçamos Deus permite que olhemos e enxergamos através da Bíblia os atributos de Deus como por exemplo existem apenas quatro atributos o atributo da onipotência só Deus tem todo o poder só Ele pode fazer qualquer coisa o atributo da onisciência Ele conhece tudo e todos o atributo da onipresença Ele está em todos os lugares a sua manifestação e o atributo da soberania Ele é o Senhor e Ele governa este mundo Ele criou regras para este mundo não só o mundo físico mas o mundo espiritual também e Ele se assenta no trono e por diversas vezes a Bíblia vai estar mostrando Deus sentado no trono isso é para que tenhamos uma compreensão de Deus tá meus irmãos então quando nós pensamos nesse Deus que ao mesmo tempo Ele é poderoso para criar o mundo Ele é o mesmo Deus que é presente na vida do homem de que maneira no nosso dia a dia nós não podemos excluir Deus do nosso projeto eu lembro de um texto antigo sobre a filha de Billy Graham e não sei se ela de fato falou isso quando aconteceu a tragédia das torres gêmeas e aí o texto dizia que ela chegou para o presidente dos Estados Unidos em uma das conferências e quando ele indagou por que aconteceu isso conosco e ela respondeu nós tiramos Deus da nossa justiça nós tiramos Deus da nossa política nós tiramos Deus da nossa educação nós tiramos Deus da nossa vida e o que você acha que vai acontecer conosco Deus é presente na nossa vida todos os dias e outros os atributos comunicáveis de Deus e aí esses atributos nós os temos que é o atributo amor justiça retidão fidelidade são atributos comunicáveis porque nós enquanto homens os temos e aí não precisa ser ensinado irmãos Jesus quando ele usa a parábola do amor quando ele está falando sobre o amor ele diz o seguinte ei por mais ruim que seja o pai ele ama tanto o filho que se o filho pedir pão pra ele vai dar escorpião vai não vai dar pão o que Jesus estava dizendo independentemente do homem ainda que ele seja mal ele consegue amar pelo menos o seu filho e quem colocou isso no coração dele é natural do homem você consegue amar um animal você consegue amar uma pessoa o seu senso de justiça independentemente se você tem formação ou não você consegue olhar pra determinada situação e dizer isso é justo isso não é justo ah eu nem estudei direito não tem problema mas você olha determinada situação e diz isso é justo isso não é justo mas caminhando um pouco mais pra nós concluirmos e aí nós temos as manifestações de Deus Deus ainda fala sim Deus se manifesta por meio da sua palavra que é a nossa referência é o nosso paradigma é a nossa regra é por onde nós caminhamos é por isso que o salmista diz lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho o salmista está dizendo ela vai clareando por onde eu vou passar por onde eu caminhar a tua palavra vai me dizendo é por aqui e aí nós caminhamos para o final e eu gostaria de fazer a seguinte pergunta quem é Deus pra você quem é Deus pra você eu falar sobre os argumentos racionais de Deus ah legal eu falar sobre os atributos de Deus os comunicáveis e os incomunicáveis importantes mas o que eu quero mesmo nessa manhã é fazer essa pergunta pra você específica quem é Deus pra você vamos ficar de pé pra nós orarmos sabe qual é a resposta irmãos o irmão pode colocar no telão por gentileza o salmo 16 versículo 2 salmo 16 versículo 2 diz assim a palavra do senhor olha o que diz o salmista a minha alma disse ao senhor o que é que a alma disse um dois três em outra versão vai dizer não tenho outro bem além de ti não tenho outro bem além de ti irmãos de tudo nessa manhã se você pudesse entender é isso Deus na sua infinita misericórdia sendo Deus tão grande poderoso excelso maravilhoso eterno sublime ele pôde manifestar-se em nosso meio assumindo a forma humana só pra nos resgatar e nos levar a compreensão do que ele é para nossa vida mas mais do que isso nos levar a entender o que Deus é pra mim eu preciso entender isso o que Deus é na minha vida o que Deus é na sua vida se você puder dizer como salmista senhor não tenho outro bem além de ti não tenho outro bem além de ti porque esse é um Deus pessoal é um Deus infinito é o Deus que você serve ó Deus eterno pai te louvamos e te bendizemos senhor pela tua infinita misericórdia ó santo de Israel que a tua misericórdia possa nos alcançar de tal forma que nem tenhamos ó senhor outro bem além de ti mas que a nossa vida senhor possa estar pautada pela tua palavra mas que possamos senhor conhecer a ti verdadeiramente como senhor das nossas vidas que possamos reconhecer isso no nosso dia a dia meu Deus que a nossa alma senhor não só ouça a tua palavra por meio da pregação por meio da tua palavra por meio das revelações por meio das profecias mas que o nosso espírito senhor possa comungar com teu espírito meu Deus que o nosso espírito senhor possa reconhecer que tu és o nosso pai e aí com liberdade possamos dizer Abba pai querido paizinho pai eterno porque como os filhos ó pai santo nós necessitamos de ti nós necessitamos da tua providência nós necessitamos o teu direcionamento nós necessitamos da tua graça pai querido ser conosco no nome santo do senhor Jesus amém que Deus em Cristo Jesus abençoe os irmãos eu agradeço a oportunidade eu agradeço a oportunidade